Música Tapera TV é o seu canal de informação na web aqui no Teatro do Iderbe em Salvador acompanhando o evento Artesãos Cultura da Bahia promovido pelo Governo do Estado, pelo Iderbe e com a gente o secretário doutor Newton Vasconcelos Secretário, bom dia mais uma vez fale desse momento e o seu trabalho dentro da Secretaria Olha, esse momento é muito importante para nós e no último ano temos conseguido avançar bastante na valorização do artesanato, digo isso com convicção entre esses trabalhos de destaque e no registro tudo aquilo que foi feito no campo grande de resgate daquela cultura local com a publicação belíssima, com o DVD também divulgando todo o trabalho de vocês lá e isso para nós é importantíssimo, é a cara da Bahia que nós temos que fazer o Brasil e o mundo conhecer mais aqui hoje tivemos mais uma grande oportunidade de divulgar agora são 20 DVDs que vão falar de artesãos de trabalhos que são feitos pela Bahia e que muitas vezes nós mesmos baianos não conhecemos e isso vai difundir e ajudar também a geração de renda que é uma das preocupações fundamentais que nós temos que é sempre resgatar, estimular a produção artesanal típica da Bahia e fazer com que essa produção seja comercializada seja aqui no Estado, seja fora do Estado Como tem sido a parceria do Governo do Estado com o prefeito de Santa Terezinha, Ailton? Nós temos tido muita resposta positiva claro, é algo que interessa a própria prefeitura, o próprio prefeito temos já estado esse interesse pela valorização da cultura local e a resposta que temos tido é sempre muito positiva esperamos continuar essa parceria sei que o Mauá já atua também em outra comunidade do local e claro, a Bahia é muito grande são 417 municípios multiplica aí por localidades, distritos, é muito grande e nós temos feito esse esforço de tentar ver aquilo que é mais importante em janeiro agora nós vamos certificar mais 40 produtos artesanais com o selo Bahia Feita Moura que é um selo de reconhecimento que onde ao chegar aqui o turista veja que aquela produção é legítima é tradicional ou então é ligada às raízes do lugar e com isso procuramos também evitar essa invasão que muitas vezes se observa de produtos que não são originários daqui do nosso Estado e que são comercializados como sendo produção artesanal e isso não é artesanato artesanato é aquilo que está vinculado às raízes, às tradições e à cultura local O que a secretaria, o senhor secretário que tem à sua frente tem de projetos futuros para o município de Santa Terezinha? Olha, o que nós temos trabalhado a secretaria tem uma atuação muito abrangente tanto na área do esporte como também na área do trabalho de uma forma mais abrangente seja através do Cine Bahia seja através do Crede Bahia então microcrédito, qualificação profissional, inserção para o mercado de trabalho esse é o nosso mistério essa é a nossa tarefa básica e o artesanato é uma dessas vertentes assim como o esporte nós procuramos feito tão apenas como uma forma de enfim, levar uma oportunidade de recriação de interação social mas também pelo viés do trabalho e assim que pretendemos continuar trabalhando em parceria com a profissional Qual mensagem o senhor deixa para o povo de Santa Terezinha especial para a comunidade quilombola de Campo Grande? A minha manifestação é, antes de mais nada, de agradecimento para vocês pela belíssima exposição que foi feita aqui a cantoria, o samba de primeira linha vocês enriquecem muito a Bahia e só espero que vocês continuem transmitir de gerações a gerações toda essa alegria toda essa produção essa vontade de mostrar o que Santa Terezinha tem para nós para a Bahia Obrigado a vocês Muito obrigado, secretário, pela sua entrevista Obrigado a vocês E assim, todos que estão aqui Dona Miúda, aqui também todos que eram dizer e caracterizados vocês são, de fato, as estrelas podíamos até estar para eles estarem aqui a gente ainda vai chegar a esse tipo de situação que a gente ainda está nesse formato mas, de fato, vocês são os artistas vocês são as estrelas de hoje e o que esse trabalho que foi feito eu acho que ele vai ao encontro dessas preocupações dos artesãos que é não perder essa tradição não perder esse conhecimento através da difusão não perder ainda através da divulgação e da forma de fazer com que as pessoas ao conhecer venham a dar importância porque é impressionante que as pessoas só dão importância às coisas que são feitas quando são reconhecidas por outros que não aqueles mesmos que estão ali então é mais fácil ser reconhecido por outro e ao fazer isso, o que está do seu lado aí dá a importância de vida então esse trabalho vai ser conhecido no Brasil e acredito sim, vai mais ainda alcançar outras partes do mundo como tem sido feito nessa divulgação e assim, claro, vai ajudar a gerar renda e a melhorar a vida de todos nós então eu mais uma vez parabenizo vocês por toda essa trajetória e essa equipe que conseguiu a equipe do governador Jair Estrada que conseguiu nesta e alegro de Deus dizer que nunca consegui nada neste governo se não fosse através da parceria da colaboração e defendo mesmo a ideia de que é a articulação das diversas áreas que dá resultado que o resultado fica mais consistente se não é efêmbra não se sustenta e eu só quero mesmo reforçar e comprometer-me a continuar esse trabalho fazer com que venham novas edições novos artesãos possam ser conhecidos e difundidos um grande abraço a todos obrigado Aplausos 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 Aplausos